Sorocaba tem 458.748 eleitores aptos a votar neste domingo, segundo turno das eleições. A cidade tem 165 escolas que estão recebendo 1.500 sessões eleitorais. Vale lembrar que o eleitor pode votar portando camisetas, bandeiras, adesivos ou broches, mas em silêncio, ou seja, ele não pode convencer o eleitor que estiver na fila a votar no seu candidato, sob pena de ser preso. Portanto, a boca de urna é proibida dentro do local de votação ou até mesmo nas imediações das escolas. No primeiro turno das eleições, 6.420 eleitores sorocabanos não conseguiram votar porque a máquina não conseguiu fazer leitura digital. O voto teve que ser manual. De qualquer forma, a justiça eleitoral está atenta para esse tipo de problema também nesse segundo turno. E quem for votar, a ordem para candidato ao governo do estado, primeiro é João Dória, PSDB e Márcio França, PSB. Depois, a votação vem para presidente da república, sendo pela ordem Fernando Haddad, PT, e depois Jair Bolsonaro, PSL. A previsão é que a apuração das eleições em Sorocaba deverá terminar até às 7 horas da noite, ou seja, um processo muito rápido porque, dessa vez, a eleição está concentrada apenas para a presidência da república e governo do estado de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto